O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um lava-roupas urca com 200 ml de óleo e 250 gramas de sabão em pó. Gente, de uma forma muito simples, com poucos ingredientes, você vai fazer aí 7 litros de sabão super concentrado. Venha conferir o passo a passo. Pra nossa receita, nós vamos usar 6 litros de água em temperatura ambiente, estou acrescentando aqui 4 colheres de sopa de bicarbonato e 4 colheres de sopa de açúcar. O bicarbonato, todo mundo já sabe que ele é bactericida, germicida, fungicida, ajuda muito na limpeza e ajuda também a regular o pH do nosso sabão. E o açúcar, ele entra aqui, ajuda na limpeza e vai ajudar aí na hidratação das nossas mãos, que ele vai fazer o papel da glicerina. E dissolve bem aí, ó, rapidinho. E agora, nós vamos reservar essa parte e vamos passar pra segunda etapa aqui da nossa receita. E aqui na minha vasilha, eu tenho 200 ml de óleo, esse óleo meu é um óleo novo, porque eu estou fazendo um sabão pra lavar roupa, eu gosto de usar óleo novo, pra não ficar com cheiro de óleo. Se você for usar um óleo usado, usa óleo que não tenha mistura de gordura animal, pro seu sabão não dar baba, tá, gente? E agora, nós vamos usar 200 ml de álcool, eu vou usar o etanol. Você pode usar aí acima do 70, mas quanto maior a porcentagem, melhor fica o seu sabão. Agora, nós vamos misturar bem até obter uma mistura bem homogênea. Essa parte aqui é muito importante, tá, que ele seja bem misturado. Aqui eu tenho 100 ml de água com 3 colheres de sopa bem cheio de soda, que equivale a 50 gramas, tá? Se você for usar soda líquida, você vai usar 100 ml de soda líquida. Eu estou usando a 98%. E nós vamos colocar e vamos misturar bem. Lembre de usar aí os seus materiais de proteção e faça em local arejado. E agora, gente, nós vamos misturar até formar uma massinha, tá? Porque hoje eu vou fazer em ponto de massa. Mas se você quiser fizer a frio e fazer em ponto de traço, pode fazer também. Aqui, gente, a minha massinha já estava pronta. Eu pensei que eu estava filmando, só que não estava. Eu acrescentei 250 gramas do meu sabão em pó urca, tá? E nós vamos acrescentar aqui 1 litro de água fervendo pra dissolver o nosso sabão. Hoje eu vou fazer diferente. Geralmente, eu gosto de diluir ele separado. Mas uma seguidora aí me deu uma dica por que que eu não fazia assim. Então, vamos fazer pra ver se vai dar certo, né? Economiza tempo também. E vamos ver se vai dar certo. Eu gosto de experimentar esse sabão em pó pra ver se eles realmente ficam bons. Então, se não desce, todos que eu já fiz aqui, não desceram pro fundo, né? Depois que você coloca na garrafa, depois que passa o tempo de cura, eles não desceram não, tá, gente? Pro fundo da garrafa. Agora, nós vamos misturar bem até dissolver esse aqui tudo por completo, tá? Todos os ingredientes vai estar na descrição do vídeo. Aí, vocês conferem lá. A gente não repara o barulho, não, porque a Pandora tá brincando ali, tá? Aí, continua colocando a água. Nós vamos misturar bem. Pra dissolver aqui o nosso sabão. Eu já vou aproveitar e acrescentar aqui, gente, 50 ml de água sanitária. Você pode usar água sanitária ou alvejante, tá? Como eu não tenho o alvejante, tô colocando água sanitária. Pra quê? Pra ajudar a evitar que o seu sabão fique com cheiro de óleo, mesmo que ele seja novo. E também pra ajudar na limpeza das nossas roupas. E pode ficar tranquilo, gente, com essa quantidade aqui não vai manchar suas roupas, tá? Colocar aqui o restante da minha água. E vou continuar dando uma boa misturada aqui. Aqui já está bem misturado. Agora, eu vou passar essa mistura pro nosso balde ali com 6 litros de água. Agora, vamos colocar aqui com cuidado, porque tá muito quente. Gente, é muito simples, é fácil de fazer, tá? Não tem erro. Se você seguir o passo a passo aí, dá certinho. Coloquei um pouco aqui, mas tá quente, deixa eu segurar direito aqui. E agora, é misturar bem. O segredo pra você ter um bom sabão é misturar bem. Gente, não tem necessidade de você usar mix ou batedeira, tá? Pra fazer essa receita aqui. Dá pra fazer tranquila aí, a mão, tá? Só ter um pouquinho de paciência, misturar bem. Terapia, né, gente? Eu amo fazer isso aqui, porque é uma terapia. Vou trocar de colher aqui, pegar uma colher maior, que essa aqui tá pequena. E agora, eu vou misturar bem o meu sabão. Olha só que lindo que ele está. O balde tá quase entornando aqui. Eu já misturei bem. Se você não quiser acrescentar corante, gente, ele vai ficar dessa cor aqui, ó. Mais clarinho. Mas, eu vou colocar um corante azul pra acentuar a cor aqui do meu sabão, tá? Lembrando que é opcional. Se você não quiser colocar, ele vai ficar nessa tonalidade aqui. Mas, eu gosto de cor, né? E também pra vocês visualizarem melhor. E é um corante que ele é próprio pra sabão, tá? Não mancha a roupa. E olha só que lindo. Misturar devagar aqui, porque eu não vou trocar de balde. Vai ficar aqui. E olha que lindo que está ficando. Podia ficar dessa cor, né, gente? Mas, por causa da soda, depois ele dá uma clareada, ele muda a cor. E eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu sei que ele vai mudar de cor. E vamos misturar bem. Eu já misturei bem, gente, e agora eu vou mostrar pra vocês como que ele está, porque eu vou deixar ele descansando por algumas horas, e depois eu volto pra gente poder finalizar a nossa receita, tá? Vou pegar uma vasilha aqui, gente, muito perfumado. Ó. E ele já está com uma consistência linda. Olha só. Como que ele está bonito. Aí, eu vou deixar ele no descanso, e volto com vocês. Então, meus amores, aqui o meu sabão ficou umas 10 horas descansando, e eu vim mostrar pra vocês como que ficou o resultado dele depois de 10 horas. Olha só que lindo. Olha essa consistência, gente. Tá super perfumado, concentrado, cabe mais água, mas eu não vou colocar, e ele vai engrossar mais ainda. Mas eu quero ele bem concentrado. Então, são 7 litros aí de sabão super concentrado, com poucos ingredientes. É muita economia, né? E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de espuma que esse sabão tá fazendo. Aqui, eu deixei uma bacia com um pouco de água, vou colocar um pouquinho do meu sabão. Olha só o pouquinho que eu coloquei, gente. É sabão, gente, pra usar pra mais de meses aí, tá? E olha a quantidade de espuma. Lembrando, gente, que tem que aguardar de 15 a 20 dias pra vocês começarem a usar, porque ele ainda está alcalino, tá? Então, vocês aguardem, a não ser que for usar pra lavar uma roupa que estiver muito suja, tá? Aí, vocês podem usar, mas tem que aguardar esse tempo de cura aí, de pelo menos 15 a 20 dias pra começar a utilizar esse sabão. E essa é a nossa dica de economia de hoje, e eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa bastante joinha pro fortalecimento do canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu postar. Compartilhem nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. E me segue também nas minhas páginas, que é lá no Facebook e no Instagram. Beijo, fiquem todos com Deus, e tenha um ótimo domingo e uma feliz Páscoa pra todos vocês.